Fui aqui, Manoela! E agora vamos pra nossa caixa. O que que tem nessa caixa aqui, Manoela? Olá, pessoal! Eu sou a Ceila. E eu sou a Manoela. E nós somos a família Amagoga USA. Pessoal, hoje é dia de Dubster Diving das lojas. Será que a gente vai dar sorte, Manoela? Será. Vamos ver se a gente vai dar sorte no dia de hoje. Torçam pela gente, gente. Torçam pela gente, gente. Ok. Tá bom. Mas é isso aí, gente. Vamos ver. A gente vai fazer assim, ó, muito rápido, tá? Infelizmente, a gente não pode demorar muito lá dentro do Dubster, tá? E a nossa operação Flash. Vamos ver o que a gente encontra, né, filha? É. E como é que se diz? Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações. Comenta, compartilha. Nos sigam também lá no Instagram, arroba a Ceila Amagoga. E no Facebook, Família Amagoga USA. E vamos lá. Vem com a gente. Consegue alguma coisa? Me ajuda aqui, Manoela. Olha aqui, Manoela. Esse aqui é um Dubster de pet, gente. Mas tá cheio. Hoje a gente vem preparado. O banquinho eu já vou abrir aqui. Olha, Manoela. Eu vou te entregando. Tu vai tocando aqui pra dentro da carreta. E do saco. E aí a gente consegue carregar. Não quer colocar ele meio que aberto, como se fosse um lixo aqui? Não. Eu acho que nós vamos usar os dois. Segura aqui que eu já vou mudar pra dentro rapidinho. Já te faço. Filma aqui. Filma aqui. Vai dentro do lixo? Não. Filmar. Ah. É viverinho de rato? Isso. Bota no carretto. Cuida da minha câmera, Filma. É. Como aqui, Manoela? Um viveirão. Um viveiro inteiro, gente. De ratinha. Vamos ter que trazer o carro aqui. Que cheiro vai me dar. Esse, Manoela? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não sei se teve chuva ou quem. Tem mais ração aqui. Legal. Não sei o que é isso aqui. Parece um osso. Bom, depois a gente vê. Vamos aqui, Bebê. Mal, tô. Mais ou menos o esforço. Mais ou menos o esforço. Nossa. Nossa. Tem um treco de água aqui. Tem mais coisa, eu acho que é desse treco aí. Alguma ração estourou aqui? Eu acho que eles largam a ração. Depois a gente vê o que que é aqui. Nem sei o que que é isso. Não posso fazer esse barulho. Aqui que não vai bicho. Não sei o que que é isso. Acho que é coisa de peixe. Pode ser. Um potinho, mãe. De cachorro ali. Olha que bonitinho. Estou tentando jogar já que está em casa. Não sei o que eu já passei. Aqui está o barulho. Eu vou pegar. Aqui tem o viveiro, mas está quebrado. Vamos ver aqui. Aqui dentro do saco é só de xeredo. Dá para ver. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O barulho está fechando. Cadê o saco? Olha. Tem coisa dentro? Está cheio? Uhum. Uhum. Vai cuidar da filmagem. Sim. Eu sei que é isso aqui, mas eu vou... Olha a ração aqui solta. Que miseria. Muita ração. Aqui tem mais um daquele treco lá. É isso aí, Manoel. Operação nova. Rápido. Ajaque. Filma aqui as nossas coisas. Bota ela no chão que eu vou descer. Olha aí, pessoal. Conseguimos trazer para o carro já as coisas lá do pet. Caixinha cheia aqui. Aqui a gente colocou no saco as outras coisinhas que a gente foi encontrando. Foi uma ação rápida. E o viveirão aquele. Colocamos aqui atrás, ó. E vamos para casa agora dar uma olhadinha tudo que a gente conseguiu aqui. Olha. Tape as tampas aqui. E tem cheiro de... Olha. Ai não, Manoel. A gente tem que dar as cortes aqui, pelo amor de Deus. Tá vazia? Tem coisa dentro, eu acho. Pera aí. Pera aí. Ele tá filmando pra ver isso que eu só vou abrir. Não, bota por exemplo. Bota aqui, depois a gente olha. Filmou? Tu pegou uma coisinha? Sim. Eu acho. O que é isso aqui? Acho que é aquelas exposições, sabe? Não, não. Uma checada aqui porque você sabe. Pode ter alguma coisa. Não, o vidro. O vidro não. Isso daqui, ó. É um muscuário. É. Um muscuário só. Aqui, ó. Cheio de perfume. Pois é. Vai que sai uma coisa. Tem algo dentro? Não. Aqui não. A gente só tá usando esses lixos orgânicos por um lado. Filma aqui dentro. Olha, é um cartão presente, pode ser, não sei. Vai que? Acho que tem coisa de comida. Filma aqui, filha. Olha aqui, tem um rabicho. Olha. Bota lá no carreto. Olha aqui. Ué, tem coisa dentro? Não sei. Não. Não. Deixa vazio. Deixa eu colocar aqui essas comidas que daí eu posso pudricar aqui na outra. Aqui tá vazio. Ali, ó. Tem mais um rabicho. Olha aqui. Ó. Olha lá nesses sacos da unta aqui, Manuela. Aqui é só a embalagem. En Australas. Tá bom. Tem uma caixa... Meu Deus. Tem uma caixa e minha. Não tem coisa dentro? Não. Mas tem um fio, bota lá. Tem muito lixo orgânico aqui, por isso que é o problema misturado com o lixo, o lixo bão. Bem-vindo aqui, filho, aqui. Não tem nada aqui, não tem nada aqui. Não, não. Vamos ver se sai. A gente vai dar uma pautada para ver se sai alguma coisa. Aqui, a gente vai mostrando, mas aqui é só a embalagem. Deixa eu ir para o outro lado aqui. Olha que tem essa cola dela aqui. Ó, vazio. Isso aqui. Não sei, vou botar no direito. Aqui, essa fora da UTA. Tá cheio vazio. Minha mão. Minha mão. Lixo orgânico, cheio de lata. Olha que manela. Viu aqui, filha. Mais rabicho. Não sei do que que é, depois a gente vê. Ah, eu acho que é cabo colocado de secador. Secador, né? Secador ou chapinha. Vamos ver se sai mais alguma coisa que vai ficar. Algum equipamento, né? Caixinha. Cozinha. Embalagem. Embalagem. Aqui para baixo, acho que é o mesmo lixo que já estava ontem. É. Porque não tinha, né? Tem bastante lixo orgânico aqui. Pega, mãe. A mãozinha, quer a mãozinha? Hã? Quer a mãozinha? Vem aqui perto. Não. É uma caixa aqui. Não. É uma caixa. Deixa eu pegar ela. Tá abrindo ali? Não sei se eu consigo pegar. Eu não sei. Eu tô tentando botar ele mais pra cá. Vai, mãe. Toma ajuda. Vai. Ah, não. Tá vazia. Tá vazia? Olha. Eu achei que tinha alguma coisa. É isso aí, Manuela. Saímos só com os rabichos lá. Ou aqui. Acho que é só papelão, né? É. Aqui, olha. É só os reciclados. Isso aí, Manuela. Saímos ali com umas coisinhas, cadeto. Os cabos. Mas é só mais cabo mesmo, né? É. Tá beleza. A gente já guarda esses cabinhos aí. Uma hora acha um secador, uma chapinha, pra gente dar um jeito. Então é isso, pessoal. Chegamos aqui com o resumo do nosso dumpster, né, Manuela? Uhum. A gente conseguiu bastante coisa, então, lá no nosso dumpster do pet, né? Que nesse dia, inclusive, foi o que nos salvou aqui, né? Saiu bastante coisa. E vocês viram que a gente fez, assim, bem rápido, né, Manuela? É, bem rápido. Porque a gente não pode correr o risco, né, do segurança nos pegar lá. Que daí acaba pra nós, né? Porque, querendo ou não, lá é o nosso malzinho onde a gente ainda consegue, né, Manuela? É. Pegar algumas coisas do dumpster, né? Então a gente não pode correr esse risco. Então a gente fez bem rápido. E agora a gente trouxe pra cá, pra mostrar com calma, então, o que a gente tirou lá do dumpster. Como vocês viram, a gente tá aqui num parquinho próximo da nossa casa. E fica mais fácil, então, pra gente esparramar as coisas aqui no chão, né, e mostrar com calma pra vocês. Porque lá em casa é muito apertadinho, né? Como vocês já viram em outros vídeos, né? Então acaba ficando meio ruim pra conseguir mostrar tudo. Assim, aqui a gente abre e a gente pode mostrar agora com calma, né, Manuela? É. Então vamos lá. Começando lá por aquela ponta, a gente tem uma baita mesa de... Pra pôr aqueles potinhos de cachorro, gente. Isso aqui é pra cachorro grande, né, Manuela? Eu acho que tanto faz, acho que é só pra colocar mesmo aqui, tipo, por mais que coloque um pouquinho. Não, mas eu digo... Só pra colocar o pote, tipo, o pote grande. Não, mas, pois é, tipo, pra um Boris da vida não dá, né? Tem que ser pra um cachorrão grande, né? Não dá, não. Ele ia ficar só com as potinhas. O Boris entra dentro da comida. É, e é bem novinho, gente. Tá inteirinho, intacto, né? Aqui na frente a gente tem uma gaiolinha, né, de... De hamster. É. Né? É pra brincar, né, Manuela? Pra pôr o hamster ali. É, pra pôr o hamster ficar ali e brincar. Tem uma rodinha pra ele ficar, né? Pra ele brincar. Né? Então ali é o viveirinho dele. Tem essa caixinha aqui, gente, inacreditável. Essa caixinha aqui cheinha de comida, de fetiscos, assim, né? Que é um monte de bolinha. Mostra assim, Manuela. E a caixinha tá cheia. Ó, gente, a caixinha tá cheinha de petiscos pra cachorro. Essa daqui só nessa caixinha aqui a gente já ganhou o dia, né? Porque... Porque o Boris... Né? Já ganhamos o dia com um monte de petiscos aqui. O Boris é o sortudo da vez. É, o Boris é o sortudo da vez, gente. Então sempre que chega essas coisinhas aqui, sempre que a gente consegue essas coisinhas no dumpster aqui é pra ele. E eu tava olhando aqui, a validade é até março de 2022. Então, tranquilinho, ele pode comer que não tá vencido. Aqui, gente, tem uma maquininha que a gente encontrou lá. Só foi colocando dentro do saco lá na hora. E eu acho que é tipo um filtro de aquário. É filtro de aquário. É, alguma coisa assim pra aquário. Porque tem isso aqui, essa máquina que é pra esse filtro. E tem esse outro negocinho que eu acredito que também seja alguma coisa pra medir a água. Ou qualquer coisa assim que tu coloca assim. E fixa no aquário pra medir, eu acho. A temperatura... Eu acho que esse aí é tipo... Não, acho que esse é o que faz esse trabalho. Eu acho que esse daqui é alguma... Lembra no Procurando Nemo que tinha aquele lugarzinho sem umas bolhas? Sim. É isso aí, ó. Pois é, então... Procurando Nemo aí, por favor. Quem quiser aprender mais, olha o filme lá, Procurando Nemo. E a gente descobre pra que que serve. Aí também a gente achou aqui um potinho. Esse é menorzinho, gente. Esse aqui dá pra aproveitar. É, esse com certeza não cabe aqui. Não. Aqui, ó, gente. Osso pra cachorro fechado na embalagem. Eu acho que isso aí é outro fraquinho. Acho que não é osso. Acho que não é osso. É? É alguma coisa de colocar comida dentro, olha. Olha. É, eu vi. Aqui na frente. Eu vi. Tu coloca alguma coisa aqui pro cachorro. Mas é alguma coisa assim pra... Pro cachorro se entreter, né, gente? Não sei pra quê. Enfim. Aqui tem um osso, gente, fechadinho na embalagem, ó. Esse aqui tá lacrado. E sabe aqueles osso... Esse aqui é osso e osso mesmo. Ah, acho que é tipo o chinelão do Boris. O chinelão do Boris. É pra ele ficar mascando, né? Pra se entreter, né? E aqui também, ó. Um oção pra o cachorro ficar... Que o Boris vai adorar. É. Ele é grandão, né? Aqui, gente, esse negocinho... Isso aí é um spray pra aquele extraquinho pra tu ensinar o cachorro a fazer xixi naquele lugar. Aham. É, ó. Esse aqui é o spray pra incentivar, então, a fazer xixi, né? No lugarzinho certo, ó. Esse aqui vale a pena ter em casa, ó. Muito bom. E com o quê? Essas coisinhas aqui, acho que é tudo do aquário, que a gente pegou essas ponteirinhas, essas miudezas aqui, acho que é tudo dessa... Do aquário? É, dessa coisinha ali. Eu já achei que era aqueles... Um... Trequinho que tu coloca remédio dentro... Ah, não. E dá pro cachorro. Não, não. Eu achei que era quando eu peguei meu nome. E... Antes da gente mostrar a caixona grande aqui que a gente achou lá dentro do dumpster do pet, só mostrar pra vocês que no último dumpster lá, a gente coletou esses fios. Muita gente vai dizer assim, meu Deus, até fio elas estão coletando. Mas, eu fiquei sabendo que é interessante a gente guardar, porque a gente pode encontrar chapinhas, secador de cabelo, essas coisas, e aí tu pode consertar. Porque daí a gente tem o fio, só engata lá na chapinha, no secador, ou no que for, e aí a gente consegue consertar. Então, por isso que eu peguei, eu achei interessante a gente trazer. Então, a gente tem aqui quatro fios. Tem mais um aqui, gente, não é a Babyliss, tá? Infelizmente. Esse aqui só tem o cabo aqui dentro. Vou mostrar aqui pra vocês. Não, não, não foi dessa vez. Ó, só tá o cabo aqui, ó, cortadinho, novinho. Então, a gente, com esse aqui, a gente tem cinco cabos. Então, a gente vai deixar guardado. Se surgir uma chapinha com cabo cortado, um Babyliss, a gente tem como consertar. E um cabo, gente, de Samsung. Acho que é de Android, né? Android? É de Samsung, né? É. Mas é pra carregar Android. Então, esse aqui, a gente vai aproveitar. E agora, vamos pra nossa caixa. O que que tem nessa caixa aqui, Manuela? É um viveiro, e eu acho que é um viveiro de hamster, de... Como é que se chama de caminhão de bombeiro? Ah, gente, me tapei aqui agora, né? Ó. Gente. E tá novinho. Que legal. Vamos abrir, Manuela. Vamos abrir, que isso aqui é interessante. Vamos abrir pra mostrar aqui na câmera. E é pesado. É pesado? Vamos abrir, vamos abrir. Olha aqui, gente. Que legal. Olha isso, gente. É um viveirão. Tem até um cabo aqui atrás. Olha isso, gente. Que... Pega aqui, filha. Deixa eu tirar a caixa pro lado. Pra gente conseguir mostrar. Olha que legal. Que massa esse negocinho. Vai, vai, não? Sim. Olha, gente. Ele é um caminhão. Tipo, um caminhãozinho de bombeiro. Que tem todas as coisinhas aqui dentro. Pra colocar o hamster, gente. Tem... Eu não sei nem como abrir, ó. Tá? Ah, é, ó. Tu abre a gaiolinha. E aí aqui dentro... Olha, tá tudo novinho, gente. Até com os plásticos, ó. Aí aqui dentro tem um monte de coisinha. Pra brincar, ó. Aí tem escadinha. Né? Tem até a... Olha aqui. Olha que legal. É aqui, ó. Pra colocar isso. Eu vi ali na caixa. Mas o hamster vem aqui. Pode descer, eu acho. Não, mas eu digo, ele vai subir aqui. Vai, gente. É aberto aqui, ó. Ele pode subir aqui. Brincar aqui em cima. Olha. Acho que dá pra abrir essa portinha aqui. Nossa. Que legal. Tem até o negocinho... Para comprar um hamster. Pois é. Dá vontade, né? Comprar um hamster com essa. Tem até o negocinho da água. Que tu coloca aqui, ó. Tem um... Tem um espaço pra tu pôr a aguinha aqui. Mas é com o cabo pra dentro, né, Manuela? Eu só tô mostrando. É, mas como é que... Isso. Ah. E tem a coisinha da comidinha também. Que daí pode pôr lá dentro. Gente, o máximo. Tem aquela roda. A janelinha que abre aqui. Aham. Então se abrir aí ele vai fugir, né? Não. Ele vai fugir. Não assim que tem um pedido. É. Mas é isso, gente. Olha só que bacana isso aqui. Que legal. Difícil encontrar alguém, lógico, que vai ter hamster, né? Mas a gente pode oferecer pra algumas pessoas, né? Oi, a gente pega o ramos que passa. Não. Já tem o Boris. E a gente pode oferecer aí, né, pra algumas pessoas. Quem tiver interesse. É um... Presentão, né, gente? Porque... Um baita do viveiro. Vale a pena. E é isso, gente. É isso. Pelo menos lá no pet a gente tá tirando alguma coisinha. E a gente não desiste. A gente tá visitando aqueles dumpsters lá todos os dias. E a gente vai mostrando pra vocês. Se não tiver dumpster, a gente vai mostrar os lixos da rua também. E assim a gente vai indo. Mas a gente não desiste, né, Manuela? É. E aí, como é que se diz? Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações. Comenta, compartilha. Siga a gente também. Arroba Saila Magoga lá no Instagram. E Família Magoga USA no Facebook. E até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.